Seu Lombato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia ô É o mu-mu-mu pra cá É o mu-mu-mu pra lá É o mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu Lombato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ô É o mu-mu-mu pra cá É o mu-mu-mu pra lá É o mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu Lombato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ô É o mu-mu-mu pra cá É o mu-mu-mu pra lá É o mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu Lombato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ô Seu Lombato tinha um sítio tinha uma vaquinha ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ô Seu abato tinha um sítio ia ia u E nesse sítio tinha um beijinho ia ia u É bocô-tô pra cá, é bocô-tô pra lá É bocô-tô pra todo lado ia ia u Seu abato tinha um sítio ia ia u E nesse sítio tinha um beijinho ia u É bocô-tô pra cá, é bocô-tô pra lá É bocô-tô pra todo lado ia ia u Seu abato tinha um sítio ia ia u Olá pessoal aqui é a Lauren Kids Bora lá no meu canal tem vários vídeos legais e muita diversão Se inscreva e deixe seu like Beijos, amo vocês